Toda quinta-feira nós temos a oportunidade de assistir a mais um episódio da série Piauí que dá gosto. E hoje a série vai nos levar até a comunidade Serra do Gavião, que fica no interior de Teresina. Por lá a criação de suínos é destaque e tem feito a economia girar para pequenos e grandes suinocultores. Hoje o nosso destino é a Serra do Gavião, comunidade localizada no interior de Teresina. Morada de muitos sítios e onde a agricultura familiar é predominante. Atualmente, um dos mercados regionais que mais cresce e é uma importante fonte de renda tanto para grandes quanto pequenos produtores é a criação de suínos. E o nosso assunto de hoje? Os porcos são animais dóceis de pequeno investimento inicial com uma gestação de apenas 3 meses e 6 de engorda. Características que atraem os produtores de menor porte por ter um retorno relativamente rápido. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada, mas eu sempre quis ter algo fora do meu trabalho. Aquelas horas vagas e não ficar sem fazer nada, né? E por acaso eu comprei esse sítio aqui nessa localidade. Não tinha interesse em morar no interior e nem muito menos criar. Porque o meu pai era agricultor e criava muitos animais, mas eu não alcancei, geralmente, trabalhar com ele. Exatamente isso aí. Mas depois que ele já estava velhinho, eu comprei esse terreno aqui. E ele me deu a maior força na época, né? Aí eu comprei o terreno mais assim para segurar investimento. E aí eu veio fazer essa casa. Em seguida, um vizinho meu aqui incentivou a gente comprar um leitão, uma cabra para a gente começar, né? E daí começou. Acho que eu tenho 14 anos aqui já na localidade, Serra do Gavião. E comecei a criar, acho que está com uns 9 anos. E daí eu tomei gosto, né? Tomei gosto e achei que dali bom. Não é muito lucrativo, mas assim, é um passatempo para a gente, né? É muito bom quando a gente está aqui dentro cuidando deles, a gente se sente assim, renovado. A criação de porcos do Suedvar começou como apenas um hobby. No início ele teve muitas perdas, porque criava todos assim juntos. Mas depois de um tempo adquirindo mais experiência e com a ajuda de alguns parceiros, ele criou essas baias, onde os suínos ficam divididos por idade e também tem todo um sistema de alimentação e hidratação. Olha, o início foi muito, assim, foi muito... Teve muito prejuízo, né? Tive muito prejuízo no início porque eu não tinha habilidade com isso aí, eu não tinha costume de criar. Mas aí eu apanhei muito aqui, eu perdi uma faixa de uns 80 leitões por ano, porque era criado tudo junto, né? Depois apareceu o pessoal da Ale Rural, aí nos damos esse apoio e tudo. Depois eles trouxeram o Carpegiani, que é um rapaz do Sebrae, que era muito bom. Ele começou a trabalhar com a gente e dar as dicas, né? Daí foi porque eu criava tudo junto, né? Aí por isso que o prejuízo era grande. Aqueles leitões que era para comer pouco, estavam comendo muito. As porcas que eram para comer pouco, estavam comendo muito, né? Aí tinha esse prejuízo aí, né? A virada de chave após as consultorias foi o que permitiu que aquilo que começou como um passatempo se transformasse num negócio lucrativo. Hoje já são 14 animais matrizes e cerca de 180 leitões. A ajuda do pessoal do Sebrae aqui foi que eu fui me adequando. Hoje está bem melhor, né? Hoje eu tenho um galpão criado tudo separado, nas baias separadas, leitão de um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses no ponto de abate e a gente vai tirando. As porcas tudo separadas, os reprodutores separados também, só colocam na época certa. E depois veio a SAF, nos ajudou muito também para poder a gente fazer a venda fora, porque antes só era aqui, a gente se aperreava, porque cheguei a ter 40, 60 leitões aqui, não tinha para quem tirar. E às vezes quando aparecia, aparecia o atravessador, que é o que ganha mais. A SAF entrou no circuito e começou a colocar a gente nos condomínios e lá a gente vende nossa carne de porco, nosso leitão, nosso carneiro, nossa galinha, vendemos ovos. E foi bem melhor, porque assim, nós passamos a ter um lucro a mais. As feirinhas verdes e exposições também fizeram muita diferença. Assim, é possível cortar caminho e falar diretamente com os consumidores, otimizando os lucros e pensando em inovar. Além do animal abatido, seu Edvar já aceita encomendas dele temperado e assado. Hoje nós abatemos ele aqui mesmo, vendemos aqui na comunidade. Tem uma senhora que ele tira, tira aqui para a gente. Esses mesmos leitões, a gente abate ele aqui e faz a linguiça também aqui. Nós fazemos a linguiça do leitãozinho criado aqui mesmo, novo, e fazemos a entrega dele tanto vivo como abatido em qualquer lugar de Teresina. Já fui deixar até em Zadifreitas aqui. Nosso leitão, nosso suíno aqui, ele tem uma grande aceitação. Por quê? Além da gente entregar ele abatido, nós fornecemos ele até assado. Por exemplo, a pessoa vai fazer um aniversário, sabe? Eu queria uma banda de um leitão, mas eu queria assado. Nós entregamos assado. Qualquer lugar de Teresina, você disser, se eu quero um leitão, eu levo assado para você. Levo ele só temperado. Você é que, o cliente é que manda, sabe? Música